Esse time, esse time, Apocão, da PEN, é melhor que o time da Intudebrite, velho. E eles sabem disso, Apocão. E esse time da PEN, sabe, ó, um abraço pra quando, acho que foi o Bigu, quem falou assim, pô, a gente tava assistindo a VOD e o Gaules falou assim, a gente queria clipar, mas não conseguia clipar. Não conseguiu clipar é porque não segue o canal há três meses, viu, Apocão? É! Então tá aí, Biguzeiro. O canal tá desde 2018 e se não conseguiu clipar é porque não segue há três meses, mas até tudo bem. Porque ele falou, porra, o Gal conhece de CS, porque ele falou assim, olha a PEN fazendo a tática da G2, e o nome da tática era G2. Eu queria parabenizar, no ponto futuro, o time da PEN que vai tá vendo essa VOD e eu vou deixar o recado pra vocês. Vocês tão bom, vocês tão bem, vocês são melhor que muito time e vocês só vão se dar mal se vocês começarem a achar que, por ser melhor, vocês podem desrespeitar o que vocês tão respeitando. Enquanto vocês continuarem respeitando as regras do CS, esse time da PEN vai dar trabalho, velho. Bora, PEN, velho! E eles sabem, Apocão, eles sabem quais regras a gente tá falando, tá ligado? Com certeza. Jogar assim contra a Into the Bridge, eu sei que vocês vão jogar, porque vocês têm medo de perder por horroroso. Tem que ter medo de perder contra a cara bom, entendeu, Apocão? Tem que pegar... Alô, G2, pode esperar. Se o time da G2 pegar a PEN jogando assim certinho, vai tomar pau, velho. A PEN vai passar de fase no Major. Eu tô com você, Apocão. Acabei de ver na parte de Apocão. Acabei de ver, você vai passar. Tá aí.